Fala, Garela! Mais um dia aqui no Tauá. Eu acabei de acordar e tá todo mundo dormindo ainda. Tá jogada? Acorda. Dá um oi. Tá bom, amor. É um oi, não. Tchau. Tô com preguiça, tô com chão. E agora as crianças. Vou mostrar. A gente pensa todo mundo dormindo ainda. Clarinha, Mariane, Marcelo. Marcelo, finge que tá dormindo não. Marcelo, todo mundo dormindo ainda. Não faz isso. Olha que situação, gente. Consegui acordar mais um. Olha. Olha pra cá, amor. O público quer te ver? Eu tô horrorosa. Você vai levantar agora? Vou. Deixa eu dar um jeito na cabeça. Então vambora. E depois fala o quê? Vambora, amor? Levanta cada hora. Parece um fantasma, assim. Agora eu posso falar. Então fala. Bom dia. Bom dia. Vai, amor. Levanta. Vou levantar. É tão frio. Você tá passando no rosto. 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 Essa música chata. Minha mãe só tá com o canto da minha ronda. Tá bom. Agora calma. Calma, deixa eu botar a música. Ela vai gostar, vai começar a cantar. Mãe, eu volto bem embaixo da cama. Vambora acordar que já é 10 horas, tá linda. Fala, Garela. Bom dia. Bom dia. Nós estamos onde? Tomar café. Tomar café, Garela. Lá eu filmo um pouquinho pra vocês. Gente, nós estamos indo pro restaurante agora pra tomar o café. E vou falar uma coisa pra vocês. É extremamente frio. Tá muito frio. Aqui é muito frio. Ontem a noite também aqui tava muito frio. Mostra a temperatura aí no celular pra eles. 18 graus, mas tá com sensação de 12. 18 graus agora, Gatibaya. Cala, Garela. Chegamos aqui na mesa de café da manhã. Temos aqui sucrilho. Pãozinho. Eu vou passando aqui devagarzinho pra vocês verem. Linguiça. Vai com. Muita coisa gostosa, muita coisa boa. Aqui é a mesa de frio. Aqui é a mesa de frio, galera. Cheio de bola. Hum, eu adoro essa manhã. Aqui é o que eu vou passar. Aqui é o que eu vou passar. Aqui é o que eu vou passar. Tem aqui café, ó. Máquina da mexcafé. Express, grão, lombo, café solúvo. Aqui é a mescau, fazer um leite quente. Onde o mozão arruma uma mesa pra gente. Tcharam! Cheguei! Pegou a mesa, tá bom, ó? É, lagamonquei aqui o meu prato de café da manhã. Peguei bacon, ovos e duas bolinhas de queijo. E um suquinho de uva. Aquele é a 10, meu, a 10. E mozão tá lá pegando. Sabe o que pra mim? Uma tapioca de calabresa com queijo. Gente, o café da manhã da Mariane é sucrilhos. Né, Mariane? Sim. E... Salsicha. Tom. É, cachorro quente. E pra beber? O de laranja. O seu, Clarinha? É a mesma comida do que a Mariane, mas eu tô tomando... Mas eu tô tomando... O que tem inhame? Danone, sucrilhos e cachorro quente. E o seu, Marcelo? Ovo mexido e linguiça. Minha mãe tá pegando a tapioca. Tá. Vou lá ajudar ela. Garela, o mozão chegou com a tapioca. Eu esqueci de filmar e comecei a comer. Mas aqui é a minha tapioca. A Mariane já tá montando o cachorro quente dela. O mozão também pegou uma tapioca pra ela. Já começou a comer. O Marcelo pegou uma tapioca pra ele. E não comecei a comer. Fora aquele pratinho lá de... Ovo com linguiça. Acabamos de sair, cara. Não sai não. Estamos saindo aqui do café agora. Eu comi bastante. Eu comi muito. Só que eu prometo que na hora do almoço... Você vai morrer. Na hora do almoço eu vou comer direito. Vou comer com pouco. Hoje eu comi com moderação. Bom dia, galera. Estamos aqui agora para poder fazer a trilha esperando o mozão que foi levar as crianças ali no Tau Alegres. Tá eu e quem aqui? Eu, eu e eu. Eu e o Marcelo aqui vamos fazer uma trilha aqui com o educador do Tau Alegre aqui. Dos Tau Alegres. Olha esse chafariz, que lindo. Gente, o pessoal agora tá se alongando. Agora é hora do alongamento. Vambora. Fala, Lagarela. Estamos aqui agora começando o quê? Uma... Caminhada. Caminhada o quê? Trilha? Trilha ecológica. Fazer uma trilha ecológica. Só os fortes sobrevivem. Será que eles vão sobreviver? E se nós dermos sorte, quando chegar no rio Atibaia nós vamos encontrar macacos, esquilos, jacaré, cobra. E pra quem não conhece o Rio Atibaia, tem uma música muito famosa do Rio Atibaia. O rio lá de Atibaia. Vocês já conhecem a música, né, galera? Só tem. Música do Rio Atibaia. Já acabou a música. Acabou aí só os pedaços que eu sei. Galerinha. Fala, Lagarela aqui no canal. Olha aqui, ó. Trilha Tau A. Trilha Azul, Blue Track, trilha Amarela. Caraca, a trilha Azul tem 720 metros. Beleza? A trilha Amarela 110 metros. Bora lá, galera. É na Azul ou na Amarela? É, nós vamos na Amarela. Ah. 1,1km e 110 metros. Ah, 1,1km e 110 metros. Cobra, aranha. Cobra, aranha. Cobra, aranha. Cobra, aranha. Jacaré. Tem o pântano. Você trobeu o pântano aqui do Tau A. O pântano. Galera, ó que legal. Já vou explicar pra vocês uma coisa. Aqui nas árvores vocês vão ver, ó. Algumas árvores, uma pigmentação vermelha. Essa pigmentação não é terra, não é sujeira. Quando o ar é puro, surge essa pigmentação aqui na árvore. Então, ó. Pessoal de São Paulo, aproveita pra respirar. É muito oxigênio, faz mal. É, galera. Oxigênio. Esse é o famoso Rio de Atibaia. É o Rio de Atibaia. É o Rio de Atibaia. Rio Atibaia. O Rio de Atibaia. É o Rio de Atibaia. Olha os cupinhos. Olha a mansão dele. Caramba. Você der uma martelada aí, sai cupinho aí de dentro, hein. Tá lindo. Tchau, aqui é a parte mais próxima que nós pegamos aqui no Rio Atibaia. Olha aí, galera. Temos um pântano. Olha lá, temos lá atrás. Os patos, né? Olha lá, o patinho, né, Hera? Tem São Paulo que tem uma família. Tem uns patos lá no fundo, ó. Bem bonito o pântano, galera. Gente, acabamos de sair da piscina, mas esquecemos de gravar pra vocês, porque a câmera descarregou depois da trilha. Aí a gente deixou a câmera no quarto... Carregando. Carregando. E a gente foi pra piscina um pouquinho. Ficamos um pouquinho na piscina, porque já tava na hora do almoço. Aí agora viemos aqui no quarto pra tirar a roupa molhada e agora vamos almoçar. Sem tomar banho, porque depois do almoço a gente vai voltar pra piscina, então toma banho depois. Eu ia jogar mágoa no corpo, mas minha mãe fala que eu demoro, mas quem demora é a Mariane. É a nossa e demora também. Demora? Vou só levar. Nossa. Tem alguém cansado aí não, né? E aí eu ia usar a pia. E olha que coisa que eu quero ver o jogo, gente. A gente vai ver o jogo lá no bar do hotel. Gente, chegamos aqui no restaurante. Não sei se eu vou conseguir filmar muito bem pra vocês, porque tá muito cheio. Aqui é o cantinho dos frios, tá vendo? Dos quem? Os frios, queijos, meu presunto predileto, meu queijo predileto, ali as frutas, baião de dois, ó. Eu ia comer macarrão, mas acho que eu desisti. Aqui. Hoje, tá delicioso. Olha quanta delícia, gente. Vou filmar assim, ó, bem rápido por cima pra vocês, porque tá cheio, gente. Então não dá pra não ficar atrapalhando as pessoas. Esse jeito vai dar fome que a gente vai ver no vídeo. Saladas, molho pesto, aqui mais saladas. Não, essa parte aqui é chata, a gente não precisa. Não, mas assim. Aí aqui também a salada aí desse lado se repete o que tem ali do lado, entendeu? Olha quem tá ali. Já achou a carne, né? Pegou a picanha? Peguei. Tô procurando... Se mora acompanha, não tem. Fala, Garela. Olha aqui o meu prato do almoço. Eu peguei feijão fradinho com vinagrete, feijão branco com vinagrete. Carne ao molho de mel, picanha e linguiça. E um guaranazinho pra acompanhar. Não tem ninguém na mesa comigo ainda, mozão. As crianças foram pegar. Hoje eu fui o primeiro, né? O seu é o quê, Marcelo? Baião de dois, tem um queijo ralado e linguiça. Baião de dois, não vi não. Se tivesse visto eu pegava um pouco, depois eu pego. Clarinha, o que é que você pegou pra almoçar? Ó, gente, eu peguei arroz, tomate, duas carnes... Essa aqui é uma função carnes diferente. Essa aqui é com molho e essa aqui é uma função fruta, Clarinha. Essa aqui, ó... É com molho de mel. É com molho de quê? Mel. Eu? Eu vou lá, é muito boa. E você, Mariane, pegou o quê? Ela não tem molho de lá. Tá, mas ela tem a mesma coisa que eu. Ela pegou tomate, linguiça, picanha, carne com molho de mel e arroz. Eu peguei linguiça, só por causa dela que a gente tá comendo igual. Picanha, tomate, arroz e baião de dois. E você? Baião de dois, picanha, um pouquinho de salada de feijão branco, salada de folhas... É? É um pedacinho de queijo bongorzola com gelé de damasco e picanha. Gente, essa linguiça é muito boa. Muito gostosa. Então vamos comer agora? Fala, Garela. Vamos levar agora essas crianças, essas crianças, Maria Clara. Você vai pra onde, Clarinha? Pra restaurante Kids. E você, Mariane? Também. Pra que essa pose pra falar que também? Gente, elas não queriam fazer recriação, não queriam ir pra restaurante Kids em nada. Aí eu insisti e falei, não, vocês vão, não vou ficar só enfiado dentro de piscina não. Agora ela não quer sair da recriação. Já tá indo pro restaurante Kids, que eu tô desde já tentando fazer elas irem. E não consegui, mas hoje eu consegui. Até a carinha, essa menina toda de rosa, foi pro restaurante Kids. Aí depois... Tu vai pro restaurante Kids também? Não. Por que não? Por que não? Gente, agora só falta uma... Tem que fazer o restaurante Team. Pra poder a gente ficar sozinho. Fala, Garela do Vlog da Família. É isso que eu chamo de parada pra foto. Olha quantas pessoas são envolvidas para uma foto. Uma, duas, três, quatro... Tá cortando a mesa ele. E cinco com eu. Lá vai a Mariana e Maria Clara senta lá que estão alegres para poder jantar. Gente, acabamos de ter um fio na minha boca. Agora vamos chegar aqui no restaurante. Mariana e Clarinha ficou lá no restaurante Kids. Tu filmou no restaurante Kids? Não, né? Esqueceu. Eu filmei ela entrando lá. Eu filmei ela entrando. É. Aí você fala, não tem ninguém. Eu parei de filmar, mas eu filmei ela entrando. Aí agora a gente vai jantar. Vou mostrar pra vocês. Hum, já tem que ter meu casinho de novo. Mô, vamos pra mesa não. Vamos pegar a comida. Depois senta. Eu vou mostrar. Eu sei, vou mostrar o que tem. Como sempre eu começo pelo final, né? Porque aqui é a parte que não interessa. Ai, tem queijo brie de novo. Queijos. Mixed queijos, gente. Parmesão. Brie. Isso aqui acho que é Gourrier. Não tenho certeza. Queijo bola. Ou queijo do reino. Como tem muitas pessoas que falam. Gente, só tem uns queijos que eu amo aqui. Ai, meu Deus. Vou ficar aqui mesmo. Pizza. De novo. Ontem também teve pizza. Ai, não acredito. Eu amo isso. O que? 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 Hum, que delícia, eu vou pegar. Aí aqui também, hum, pão, olha que delícia, o pão diferente, pão de grãos. Aqui é mais saladas, ai, filha, o vinagrete, adoro as bilha. Olha, mais saladas, aqui já, ai, shiitake, Marcelo. E aí? Aí aqui é a mesma coisa que tem do outro lado, gente. Aí repete. Viu? E a kisoba tinha, acabou. Frango xadrez, rolinho primavera. Bem que você falou, e se a janta for comida japonesa? Lembra? Tu sem querer acertou. E é? Rolinho primavera, frango xadrez, é tudo japonês. Não, mas ali tem sem ser comida japonesa. E do lado de cá são sobremesas. Pudim, gelatina, mousse, mousse de goiaba, pelo visto, tartelete, hum, delícia. Aí aqui já é as sobremesas diet, pra quem não pode consumir açúcar e as frutas. E tem as bebidas lá atrás, tem máquinas, tá vendo? De refrigerante e tem suco também, que é no caso aquela ali. Lá, na frente, espoleta não. Lá eu não sei se é espoleta ou se é pra fazer... aquele outro que eu esqueci o nome. Fala, Lagarela, aqui do vlog da família. Vou mostrar pra vocês o nosso prato que a gente pegou pra papá. Gente, o meu prato eu peguei... E aí que sobra. E aí que sobra, né? E aí que sobra, e aí que sobra. Carne ao molho, mostarda, batata, que eu não sei que batata é. Essa folha aqui, que eu não sei o que é ainda, se não sei o que eu peguei. É o fácil. É o fácil diferente. E o de baixo, o quê? Esse daí eu não sei se é rú, ou se é... É, peguei isso aí. E o seu amor? O meu tem a massa lá de patroquês, que eu não esqueci o nome. Frango xadrez, batata defumada e um pouquinho de shiitake. E o seu? O meu é essa massa de patroquês, que eu não esqueci o nome. E eu também. E as bebidas, Marcelo Coca-Cola, mozão laranja com maracujá e eu laranja com maracujá. Então vamos comer, Garena. Muito bom. Gente, acabamos de chegar aqui, ó, pra assistir o show do circo. A Mariane e a Clarinha estão ali na frente, porque elas estão com os Taua Alegres. Mariane! O Marcelo tá aqui, querendo que ele não quis ir pro Taua Alegre, não. Tá conversando com o grupo no WhatsApp. Boa noite, Itauá! Boa noite! Boa noite, Itauá! Boa noite! Ó, o seguinte. Vai começar o show aqui. Mas antes eu queria que vocês fossem mais animados. Ó, eu vou entrar, eu vou sair, vou entrar de novo. Aí vocês fingem que gosta de mim, tá bom? Fazem conta que eu sou famoso. Ó, vamos já o sentimento mais nobre do ser humano. A falsidade. Tá bom, tá bom? Se a gente poder entrar de novo, todo mundo clica, finge que não vai dar legal? Tá bom? Vou ir por aí, vou sair e perguntar depois, hein? Finge que eu sou patati patatá. Short do show, gente, hein? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala, amarelo! Acabamos de sair do show Circo Circense agora! Vamos lá no... É chique, é show simsense. Vamos lá no... É, show do circo. Vamos lá no Bal 86 ver se a gente consegue ver o jogo do Brasil. Vem, Mariana! Tá cheio de sono. Gente, já chegamos no quarto. Fala, Lagarela! A gente foi lá no bar, né, pra ver se assistiu o jogo lá, mas não tem jogo lá. A gente foi no Bal 86. Falaram que ia ter jogo lá. Tá rolando lá musiquinha e tal, mas não tá a tempo de jogo. Falaram que iria passar jogo lá ou então no boliche, gente. Foi lá e foi no boliche e não tinha jogo. Boliche, inclusive, tava fechado. Eu queria que o jogo fosse lá no Bal 86 porque eu tinha uma surpresa pra contar e não pude contar lá. Tem outro lugar. Mas não tem problema. mas depois eu refaço a surpresa tudo de novo. Aí... E já quero no polvo e da Arine pra ser minha culpa, que se diz sempre. Aí... É... Aí a gente vai pro quarto. Gente, eu tô com muito sono. A Mariane Maria Clara estava com sono lá. A Maria Clara já dormiu. A Mariane tava lá quase. E o Marcel tá enfiado no celular. Né, Marcelo? É. Aí é isso, gente. Hoje o nosso de hoje é que a gente mostrou só a comida, né? É, mas... A gente aproveitou bastante. Hoje a gente não filmou tanto porque a câmera descarregou e a gente trouxe pro quarto pra carregar e deixou. A gente filmou um pouco no celular também. Só também se a gente ficar o tempo todo filmando, 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 a gente não consegue aproveitar. Então a gente aproveitou bem. A gente teve um circo, gente. Aí eu filmei, gente, no circo. Eu filmei, gente, no circo. E outras coisas que eu não tô mais raciocinando, gente. É sério. Aí fomos na piscina, não filmamos na piscina. A gente aproveitou um pouco na piscina. Não fomos na piscina. É isso. E foi super legal na piscina, a gente brincou. Agora cabe 3 minutos. Eu joguei a clarinha pro alto. Aí amanhã a gente, de manhã, tem uma gravação pra fazer da Mariane. Pular pro canal dela. A gente vai gravar um vídeo pro canal dela. Então a partir da manhã vai ser mais focada pro trabalho. A gente vai gravar vídeo, ver fotos, stories, tudo que tem que fazer pra poder finalizar essa parte. Porque depois da manhã a gente vai... Isso. Vamos passar rápido. Isso. Amanhã a gente vai tentar fazer tudo na parte da manhã pra de tarde aproveitar. Isso. Então eu só vou começar o nosso vlog, se eu fizer vlog amanhã, na parte da tarde. Que eu vou fazer vlog amanhã. Aí eu vou mostrando outras coisas que a gente vai fazer. Sem mostrar só comigo, eu prometo. Então é isso. Tchau, Zé. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.